Aro, magníficos! Eu sou o Vitor Hugo França, do Voz dos Elementos, e hoje eu trouxe para você uma afirmação muito poderosa, xamânica, uma afirmação onde nós vamos trabalhar uma ancoragem energética muito profunda, e essa afirmação tão poderosa, tão bonita, é para você começar, por exemplo, um ano novo, para você começar um novo projeto, para você começar uma nova jornada. E eu quero te ensinar esse decreto, afirmação, principalmente para você reformular o seu inconsciente profundo. E com isso, você ter uma nova energia, uma nova vida, com muitas realizações, muitas conquistas e muitas bênçãos. Essa técnica, esse decreto, afirmação, ele vem dos xamãs havaianos, os kahunas. Esses grandes seres, eles trazem muitos ensinamentos que eu sempre compartilho aqui com você. E essa afirmação, esse decreto, você pode fazer todos os dias, a qualquer momento. você pode ouvir, você pode mentalizar, você pode verbalizar, porque essas palavras mágicas são sagradas, são sagradas e são muito poderosas. Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. Por favor, feche os seus olhos, sente o som e se permita. Respira profundamente. E nesse momento, mentaliza, sente ou verbaliza. Eu nasci magnífico. Eu nasci magnífico. Eu sou magnífico. Eu sou magnífica. Minha vida é magnífica. Aloha. 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 Respire, suspire e sente. Eu nasci magnífico. Eu nasci magnífico. Eu sou magnífico, eu sou magnífica, minha vida é magnífica. Aloha, Aloha, Aloha. Aloha, Aloha.